Música Alô, alô molecada, alô Lúciozão, alô Lúciozona As novas tecnologias permitiram a comunicação global e a democratização da informação Praticamente todo mundo pode ser o que quiser, que todo mundo pode ouvir O mais interessante disso tudo é que esse papo só interessa a velho 3.9 foi uma pessoa, muito óbvio isso Isso já vem inserido nela Não é o que foi aqui, é automático 1 mais 1 é 2 Como se alguém fosse te explicar como funciona a televisão ou o telefone Tem uma tela, tem um controle Dá pra baixar, dá pra mudar de canal, dá pra aumentar o volume É demais Se chama televisão No outro dia, eu perguntei pra uma criança de 5 anos o que ela gostava de ver na televisão E o interessante é que ela respondeu só programas de TV a cabo Você deve pensar Não, pode ser uma criança muito esperta Sabe escolher os programas Bababá, 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 bababá Não, ela já nasceu com TV a cabo Tanto que ela nem sabe quais são os canais da TV aberta Nem da TV a cabo Ela pode ter opção de escolher em todos aqueles canais Já vem inserido nela No outro dia o menino tava discutindo comigo sobre Google Earth Ah, mas você deve pensar Deve ser inteligente a criança Será que é um gênio? É lógico que não Aliás, você que tem um sobrinho, um filho Que acha ele muito esperto Que acha ele inteligente Tô cansado desse papo Eu tenho um sobrinho Você tem que ver com ele inteligente Vai passear com a cuca Vai passear com a cuca Ele é igual a todas as crianças da idade dele Enquanto você rodava pião ou assistia televisão Ele entra no Google As novas gerações já nascem com esse todo o conteúdo Essa pluralidade de mídia E todo esse conhecimento global Inseridos em suas vidas Mas apesar de todo esse conteúdo Isso é muito superficial Hoje nós temos de tudo Mas pouco de cada Eles não conseguem diferenciar o Jorge Bem Do NX Zero Tá tudo no mesmo iPod Essa geração não tem causa Não tem cara Não tem líder Não tem inimigo O melhor dia da vida deles é uma balada muito louca Creu Uhul É isso aí Rebeldia pra eles é andar de skate Como o Charlie Brown Jr Uhul Skate atitude Uau Yeah yeah Bora Vai se fuder Uau Tema é Que foto eu vou por hoje No meu Instagram Geração de Mediatismos Geração de Mediatismos Ninguém nem sabe o que tá fazendo aqui Essa é a real Geração que será esquecida No máximo será lembrada pela geração que Uhul Useu o Orkut E aposentei E comecei a usar o Facebook Geração de Youtuber Funkeiros de iPhone E que celulares que só faltam voar Geração de youtuber 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 A juventude foi morta Por overdose de informação Busque ressuscitar o antídoto Destaque Te vejo no futuro No futuro Música